NEGRO RUSSO TV NEGRO RUSSO TV Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal NEGRO RUSSO TV. Eu sou Rodrigues Dias dos Santos e estamos a continuar a fazer o vídeo aonde os russos gostam de viajar. Essa é a segunda parte. Então, vamos lá! FINLÁNDIA Todos os anos, 3 milhões e 300 mil turistas da Rússia viajam o país do norte. O pico mais alto dos turistas é no inverno. As pessoas vão lá para esquiar, tirar fotos com uma equipe de renas, visitam a Lapônia no ano novo, onde o conto de fadas no inverno começa na véspera do Natal. Os russos amam a Finlândia por sua proximidade. A São Petersburgo e muitos moradores destas cidades ficam felizes em ir para lá no final de semana. Além disso, impressiona o fato de que lá pode-se ir de carro. Sentou-se do carro e dirigiu e... rápido já está lá. OS RUSSOS E OS AMANTES DE DOCE VITA E QUEIJO PARMESÃO PARA O LAZER ATIVO ESCOLHEM A ITALIA. Muitos russos pensionistas, com uma boa soma de dinheiro, viajam para compras em Milão. Especialmente durante períodos de vendas. Alguns organizam suas viagens por conta própria, comprando passagens, fazendo vistos, reservando hotéis e traçando rotas para shopping centers, enquanto outros realizam excursões organizadas que são ativamente vendidas por agências de viagens. E em segundo lugar, depois de Milão na demanda entre os russos... E RIMINI, que têm acesso ao mar Mediterrâneo. Em cidades pequenas, é difícil encontrar entretenimento para toda a família. Os turistas preferem não só para descansar à beira-mar, mas um passeio nas proximidades dos grandes atrativos turísticos. Certamente, a viagem à Itália será considerada incompleta sem visitar a Veneza. Especialmente se os turistas visitam o país pela primeira vez. Milhões de turistas vêm à Veneza para apreciar os canais encantadores, a arquitetura elegante e pontes, passear em barcos tradicionais de gandola e ouvir as músicas dos gondolaeiros, passear por São Marco, ver o Palácio do Cali, a Ponte Rialto e as casas coloridas de Burano. Veneza é uma cidade que mal mudou nos últimos seis séculos. Tudo também se move para lá em barcos, mesmo os modernos. As gondolas tradicionais flutuam pelos canais, mesmo que tenham se tornado apenas uma atração turística. E não há carros nas ruas, o que é simplesmente um fenômeno incrível no mundo moderno. Espanha. Os presuntos espanhóis estimulam o paladar de muitos russos. Em busca de delícias gastronômicas, paella deliciosa e excelente sangria, os russos estão muito satisfeitos em ir para a Espanha. Um bônus adicional é que a Espanha preparou, com prudência para os turistas, é a necessidade de um visto Schengen público, que permite que você viaje para os vizinhos da Europa para um ou dois dias sem problemas. Além disso, os russos adoram a Cataluña, que por muitos anos não perde a esperança de se separar do país. É famosa por sua capital, Barcelona, com suas praias de cidade e arquitetura gaudí. E não se surpreenda ao ver um espanhol completamente nu em Barcelona. Lá é normal. A parte da Espanha onde a tradição é mais conservada é na Andaluzia. Os turistas viajam para ter a oportunidade de ver uma tourada que em Cataluña é proibido. Flamenco. E antigas originais cidades espanholas com as suas histórias. Sevilha, Granada e a pátria de Antônio Banderas, Málaga. A Bulgária e os turistas da Rússia estão conectados por uma longa amizade, onde no tempo da perestroika, e devo dizer as razões da sua ocorrência, natureza bonita, uma extensa excursão ao mar quente e a hospitalidade dos moradores locais, ainda são evidentes. Ao mesmo tempo, muitos hotéis hoje estão mais lindos, após os reparos. O serviço melhorou. E é claro, os preços dos passeios aumentaram. Mas ainda assim, nem tanto que o país se tornou um destino caro, inacessível aos turistas em massa. Assim, para as férias em família relativamente baratas, especialmente crianças, e para tratamento barato de alta qualidade, muitos viajantes estão agora indo para a Bulgária. O inverno da Bulgária é bastante adequado para esquiadores e iniciantes, sem solicitações extras, além de jovens de família e com crianças. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, e dê o seu comentário. Qual é o país que você mais gostou na lista onde os russos gostam de viajar? E qual é o país que você já tivera visitado? Dê aqui o seu comentário, escreve para nós, para nós vermos o feedback de vocês, se vocês estão a gostar do nosso canal, ok? Negro Russo TV! Tchau!